Estamos de volta com Através da Música, hoje recebendo o cantor e compositor Alessandro Lobo. Tá cheio de moleque em cima devagar, aê, cê vai secar minha piscina devagar, aê, atenção mulherada, aqui a regra é clara, ou mexe ou nada, ou mexe ou nada, carretinha de cerveja lotada pra arrastar, gravido o som tocando faz a piscina vibrar, eu vou de piscinete, já comprei a lona, botei água na caçamba e iludei a caminhonete. Piscinete, água morna pras meninas, virou hit, virou moda, estourei na internet. Piscinete, já comprei a lona, botei água na caçamba e iludei a caminhonete. Piscinete, água morna pras meninas, virou hit, virou moda, estourei na internet. Vá devagar, aê, tá cheio de moleque em cima devagar, aê, cê vai secar minha piscina devagar, aê, atenção mulherada, aqui a regra é clara, ou mexe ou nada, ou mexe ou nada, devagar, aê. Tá cheio de moleque em cima devagar, aê, cê vai secar minha piscina devagar, aê, atenção mulherada, aqui a regra é clara, ou mexe ou nada, ou mexe ou nada, carretinha de cerveja lotada pra arrastar, gravido o som tocando faz a piscina vibrar, eu vou de piscinete. Piscinete, já comprei a lona, botei água na caçamba e iludei a caminhonete. Piscinete, água morna pras meninas, virou hit, virou moda, estourei na internet. Piscinete, já comprei a lona, botei água na caçamba e iludei a caminhonete. Piscinete, água morna pras meninas, virou hit, virou moda, estourei na internet. Piscinete, já comprei a lona, botei água na caçamba e iludei a caminhonete. Vá devagar aí Legal, legal demais A piscinete é aquela onda de fazer uma piscina na caminhonete Nas peças do interior aí, né? Combina com todo mundo, todo mundo já fez essa loucura já, né gente? Todo mundo já fez uma bagunça dessa Engraçado isso, muita vodka, muita cerveja Interessante Aquela lona azul, não é? Coloca uma lona na caminhonete, amigos ali Aquele clima gostoso de carnaval muitas vezes O pessoal faz isso muito no carnaval, né? E farra, e o pessoal gosta de colocar um somzão E pra animar a turma, né? Então, eu tava mostrando agora pra galera de casa A foto do novo disco Que vai ser... Já foi lançado? A gente vai lançar ele agora Olha, então é através da música em primeira mão Primeira mão, saiu do forno agora Me fala desse disco, Alessandro Bom, esse disco tem a direção artística do nosso amigo Flávio Maia Grande amigo, parceiro E produção executiva do Geraldo também Geraldo Maia São quantas canções? São 14 músicas E a gente veio com a proposta Tentando vir diferente um pouco do mercado que tá rolando aí A gente tá apostando num segmento na linha Coutrin No Teno e Coutrin É um sertanejo que tem uma... Elementos da música Coutrin americana Com banjo, guitarra, telecaster e também violinos Tudo que remete ao Coutrin A gente colocou nas músicas sertanejas brasileiras nossas A música sertaneja sempre bebeu nas fontes, né? E ela se enriqueceu muito com isso Então você tá fazendo essa experiência estética agora É, a gente tentou trazer elementos da música americana Que é uma paixão que eu tenho desde criança São minhas influências Juntando com as influências brasileiras E tentando fazer um som diferente Você já montou a banda pra botar o pé na estrada? Já sim, inclusive tá começando a ensaiar já, né? A partir de maio pra frente a gente começar a fazer show Legal E você pode deixar o número de telefone? Claro, sim 8282-1234 62-8282-1234 Falar com o nosso grande amigo Adalberto Miguel Legal demais Então agora Alessandro Lobo Carreira solo Isso Músicas novas Disco novo Feliz da vida Animação nova Feliz da vida Repaginado Repaginado Nenê novo em casa Isso, energizado Vamos pra cima, né? Que legal E você tem pretensões, assim, de se tornar Não, você é um nome nacional como compositor Vocês fizeram muito sucesso, né? Com muitas músicas Como é que você vê o panorama da música hoje Pra sua entrada, sua reentrer no cenário nacional? Bom, Fernando Hoje, assim, a gente não pode deixar de citar Essa crise horrorosa que tá acontecendo com o nosso país aí A gente não pode ser Crise política, moral, econômica Crise política, moral, econômica, financeira Porque acaba que a gente não pode se entregar a isso, né? A gente tem que lutar, tem que correr atrás de outras coisas Mas acaba que isso influencia diretamente nos shows, né? Acaba que as pessoas estão... Os contratantes, os promotores A gente, pelo fato de a gente já ter uma bagagem A gente já conhece vários contratantes Vários prefeitos, vários amigos E o pessoal reclama muito que a economia tá muito ruim, né? Mas a gente tem que lutar pra que a gente posicione o nosso produto Que é o nosso trabalho E viabilizar também o produto, né? Ou seja, enxugar a banda Fazer um trabalho mais acessível, né? Para o contratante É uma coisa que a gente tá planejando pra isso também Antigamente eu tinha uma banda de 28 pessoas Equipe enorme Banda não, uma equipe de 28 pessoas Velhos tempos, né? Velhos tempos Hoje não, 12, 15 pessoas no máximo E isso enxuga o show Deixa o show mais fácil de ser executado Mais barato também, né? Mais viável, né? E acaba que fica mais fácil de ter maior número de shows também, né? Eu estava entrevistando o Roberto Correia Que é um dos maiores roleiros do Brasil, né? Ele, de certa época, fez no Canto da Primavera Um show lá com viola e contrabaixo acústico Que é um instrumento muito difícil de carregar, né? Depois ele esteve aqui no programa Eu perguntei, Roberto Cadê o baixo acústico? Cara, isso é o perigo A gente tem que ser viável Como é que eu viajo aí com um contrabaixista Que toca um baixo acústico e tal? Eu fiquei com essa lição, né? Assim, matutando sobre isso Porque se você não é viável Se você não olha pro mercado O mercado não olha pra você Verdade Você tem que julgar Porque é adequar a situação que o país está se passando também Tem que pensar tudo nisso E acho que, assim, o povo é que está abraçando esse trabalho nosso E eu agradeço ao pessoal da internet A gente soltou com medo esse trabalho Porque a gente está, assim, naquela ansiedade Inseguro Inseguro Se volta a cantar aquela coisa e tal, né? Acaba que o povo me abraçou com muito carinho Na internet Com palavras de Vamos pra cima, você é muito talentoso A música Piscinete Em 20 dias Nós conseguimos 700 mil visualizações na internet Nossa Através do Facebook É um... Metade da população de Goiânia Digamos assim É muita gente, né? 700 mil pessoas É muita gente, assim Isso me mostrou Foi uma prova real De que o nosso trabalho Assim, tem... As pessoas gostam Então, assim, tem que continuar fazendo pro povo a música E qual foi o maior incentivo que você teve Pra reformular a ideia De estar na estrada novamente De repaginar a sua carreira Se tornar um cantor solo e tudo mais Renovar Eu acho que eu precisei de renovar, energizar Eu precisei de... De tirar algumas... Algumas... Machucadas Vamos colocar assim Porque lidar com gente é um pouco difícil, né, Fernando? E você se machuca muito E, assim, a gente... Da música, a gente tem essa sensibilidade mais aflorada A gente absorve muita coisa Sofre muito, né? Sofre muito E você não pode passar isso na música pras pessoas Aí, quando eu comecei a passar isso Eu tava cantando Sem... Desculpa a expressão Sem vontade Sem força Sem... Tesão Sem tesão, né? Verdade é essa Então, acaba que a gente Não pode passar isso pras pessoas A gente tem que ser verdadeiro E a minha filosofia foi sempre passar coisa boa Então, eu não tava fazendo vender na minha verdade E vamos cantar com tesão Então, sonhei com você Bora! Nossa, essa música eu sou apaixonada nela Inclusive, um... Um grande... É uma lembrança aqui agora Do nosso saudoso Zé Rico, né? Da dupla Milionário Zé Rico Que cantava muito bem essa música, né? Essa música é lindíssima, né? É um clássico Canta com a gente Canta com a gente Arreda o sofá da sala, hein? Vamos cantar Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouco Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo, me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Um delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente, em menos de um minuto Você se transformou num vulto Que logo desapareceu Sabe cantar essa, Fernandão? Quando acordei e não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu vínculo é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ter Maravilha, hein? O pessoal de casa talvez não saiba Mas o Alessandro é um grande imitador, né? Como é que o Zé Rico cantava essa música? Depois de muito tempo acordado Já cantado de tanto sorpresa Legal, né? Eu sou fanzaço dele Mas a questão de imitação O músico, antes de mais nada Ele é um imitador, né? Porque ele imita os sons que ele ouve Acaba que ele imita um pouco mesmo, né? A gente pega algumas influências aí E segue um rumo E depois você põe sua identidade O Rezende Renato esteve aqui recentemente São ótimos imitadores Muito boa dupla, né? O próprio Cristiano Araújo Que você citou agora Que ele era seu amigo Ele era um grande imitador, né? Engraçadíssimo O Cristiano, ele imitava todo mundo A gente aprende imitando, né? A música Inclusive, o Cristiano Araújo Até relembrando Que era um grande amigo pessoal meu Assim, a saudade é muito grande Perante a essa pessoa Que a gente gostava muito E ele era um cara que marcou presença Na música goiana Ele é um cara assim Que merece todo o nosso respeito Sem dúvida Manda um abraço pro João Reis Nosso grande amigo também O pai dele E é uma ferida que não cicatriza, né? Acaba que o Cristiano Araújo Ele, nas épocas Que a gente fazia muito bar aqui em Goiânia Na capital goiana aqui Eu fazia muito café Cancun Tchau Bela Eram uns barzinhos muito inflamados Que dava acesso ao Alessandro E Gabriel Que era a dupla do Cristiano Araújo E o Cristiano Araújo Ele imitava o Zezé Ele imitava o Leonardo Ele imitava o Zezé No dia que ele imitou o Jorge Deu certo, você viu? Depois ele começou a imitar o Jorge A voz dele ficou parecida Com a do Jorge Muito assim E ele se encaixou naquela O grave da voz dele Era muito bonito Junto com aquela extensão aguda Que ele tinha Voz potente, bonita Que deu certo, né? Um grande beijo A família do João Reis aí Que tem o nosso carinho aqui Eterno É, o consul é que O nome dele vai ficar, né? Ele marcou De maneira indelével A presença dele na música, né? Verdade Não, e o sucesso dele Aqui pra gente que é goiano É o sucesso nosso Acaba que a gente Torce um pelo outro A família sertaneja Ela é muito unida É interessante Quando um artista faz sucesso Não é ele que faz sucesso Somos nós artistas goianos, né? A música sertaneja Claro, claro Eu tenho o maior orgulho De saber que o Brasil Goiás, né? No Brasil É o celeiro da música sertaneja, né? Isso torna, por exemplo Nós goianos, assim Talvez o maior PIB Da música atual, né? Você pega Jorge Matheus Você pega Zezé de Camargo Você pega Leonardo Essa galera toda, né? Bruno e Marrone Então, e lá atrás O Amado Batista O Daí José Isso é um A vendagem que esses artistas Atingiram e atingem E o público que Atinge também no Sousa e tudo mais Torna isso aí Uma força brutal, né? E é diferente, Fernando O artista goiano Ele tem um quê a mais? Ele tem um brilho a mais É visível isso Nas entrevistas Nas músicas No colorido da voz E nos shows É interessante como O artista goiano Se sobressai no cenário nacional Na música sertaneja Você estava se referindo Ao fato de De Goiás ser essa mistura Do interior E da capital E tal É assim O fato de De Goiás ser O coração do Brasil, né? Do ponto de vista geográfico E tudo mais Pra cá vieram pessoas Do Brasil todo Trazendo influências Do Nordeste Do Sul Por isso que é tão colorido É, por isso que fica Esse mosaico tão bacana, né? Aula de história Viva Goiás Viva Goiás E eu queria deixar aqui, Fernando Assim, a minha admiração Por você como cantor Como intérprete E compositor também Eu, Alessandro Lobo Lobo, eu sempre fiquei Muito emocionado Nas suas músicas Isso é verdade mesmo Você transmite isso Na sua voz E eu sou um grande fã Do seu trabalho também É recíproco Whisky com gardenal Como é que é isso, hein? Pensa num trem doido Pensa num trem doido Vamos conferir Eu tô rasgando o dinheiro Correndo atrás de avião Eu tô falando sim Pra tudo que eu dizia, não Eu tô batendo o viela Meu filho já tá no sal Se ela não voltar Eu bebo Whisky com gardenal Ah, eu tô pirado E maluco de babá Doido de correr Caso sério de internar Por causa de você Eu tô entrando em parafuso Essa paixão mudou E agora eu tô fazendo tudo Eu tô rasgando o dinheiro Correndo atrás de avião Eu tô falando sim Pra tudo que eu dizia, não Eu tô batendo o viela Meu filho já tá no sal Se ela não voltar Eu bebo Whisky com gardenal Eu tô rasgando o dinheiro Correndo atrás de avião Eu tô falando sim Pra tudo que eu dizia, não Eu tô batendo o viela Meu filho já tá no sal Se ela não voltar Eu bebo Whisky com gardenal Ah, eu tô pirado Maluco de babá Doido de correr Caso sério de internar Por causa de você Eu tô entrando em parafuso Essa paixão mudou E agora eu tô fazendo tudo Eu tô rasgando o dinheiro Correndo atrás de avião Eu tô falando sim Pra tudo que eu dizia, não Eu tô batendo o viela Meu filho já tá no sal Se ela não voltar Eu bebo Whisky com gardenal A gente vai tomar uma aguinha Não é whisky com gardenal Volta daqui a pouquinho Com o Alessandro Lobo Tá? Não sai daí Fica com a gente 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 Fica com a gente